Oi, gente! Se é a primeira vez aqui no canal, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje eu vim dividir aqui com vocês 53 modelos de blazer para a sua inspiração aí nos seus looks de inverno. E o blazer é uma peça, de certa forma, temporal, sempre está presente, mas esse ano ele vem com tudo também aí nas tendências de inverno. Então, é isso, tá? Espero que vocês gostem. Tem bastante modelo por aí. Um abraço e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti